Um esquema fraudulento que envolvia médicos e até políticos aqui no Estado. Um ex-prefeito está entre os presos na operação que investigou o recebimento de propinas para furar filas de cirurgias plásticas. Tem alvo da polícia que já foi investigado pelo mesmo caso em 2014. Pelo menos seis cidades goianas tiveram mandados judiciais cumpridos. Balança a reportagem. A guia mostra o agendamento de uma cirurgia plástica. O documento relata que o procedimento era um pedido de um oncologista, médico especializado no tratamento de câncer. A cirurgia reparadora deveria corrigir um problema no rosto causado pela cirurgia e foi feita em um hospital público de Goiânia. Nada disso seria ilegal se o paciente não tivesse pago propina para que o procedimento fosse autorizado e para furar a fila de espera. O SUS cobre cirurgias plásticas, desde que sejam reparadoras. A quadrilha presa fraudava o sistema de regulação de Goiás, que é responsável por organizar a fila de espera na saúde. Os criminosos alteravam guias de pacientes para transformar em reparadoras cirurgias que eram puramente estéticas. Segundo a polícia, os pacientes pagavam valores entre 3 e 5 mil reais por cirurgias que na rede particular não sairiam por menos de 30 mil reais. De brinde, passavam rapidamente pela fila de espera. Uma cirurgia que demoraria em média dois anos para ser realizada, ela conseguiria ir, mediante pagamento de propina, mudar sua posição na fila e realizar o agendamento para o mês seguinte. Cinco pessoas foram presas, entre elas um vereador e um ex-prefeito de uma cidade do interior de Goiás. Na casa de um dos presos, policiais encontraram um computador logado no sistema de regulação do Estado, além de fichas de pacientes. Ele teria incluído irregularmente quase 2 mil pessoas na fila de cirurgias eletivas. A justiça determinou o afastamento de cinco funcionários públicos. Goiás tem hoje mais de 15 mil pacientes que esperam por uma cirurgia. Quase mil aguardam a vez de fazer um procedimento reparador dentro da lei. Gente como a dona Eliette, que está desde 2016 esperando a vez dela chegar. Desenvolvi a diabetes que eu não tinha, a fibromalgia, que é uma dor terrível no corpo todo e por aí vai.